Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandida Elas gostam de sentar no perigo Se envolvem sem medo Sem pensar no rei Se se afastou na mão Calma, calma, bebê Depois de pé tem o paz rápido É de nós o paz bem gostoso É o chão, tá? Eu não vou pra você ir lá e pedir a mim Roça roça nini, roça roça nini Tira o chapéu e a porta e te pôr com gostos Roça roça nini, roça roça nini Hoje tu virá o olho da roça e não gostou Roça roça nini, roça roça nini Tira o chapéu e a porta e te pôr com gostos Roça roça nini, roça roça nini Hoje tu virá o olho da roça e não gostou Roça roça nini, roça roça nini E o galo que é esse que faz Elas gostam da minha voz no meu ouvido De sentir o meu cheiro do lobby bandida Elas gostam de sentar no perigo Se envolver sem medo Sem pensar no vento E se a partona no calmo Calma, bebê Depois do pé tem o paz rápido E nós o paz bem gostoso Eu soubeu a nova roça e não gostou Eu soubeu a nova roça e não gostou Roça roça nini, roça nini Tira o chapéu e a porta e te pôr com gostos Rússia roça nini, roça nini Hoje tu virá o olho da roça e não gostou Roça roça nini, roça roça nini Tira o chapéu e a porta e te pôr com gostos Aprocindo, aprocindo, aprocindo Hoje eu te amo, hoje eu te amo Tis minhas